Bom, vamos ver agora um exemplo onde queremos encontrar a inversa de uma função. Vamos pensar na função de x dada por x³ mais 2. Normalmente a gente pensa nela assim. Então, uma relação entre y e x. Y está sendo dado como essa expressão de x. Ok. Então, eu gostaria de encontrar a inversa dela. Nesse caso, a nossa função está sendo descrita por essa regra aqui, por essa conta. Então, com um pouquinho de manipulação, a gente pode conseguir inverter, encontrar a inversa, também usando contas que vão envolver operações inversas das que estão aqui. Vamos lá. Então, eu gostaria de encontrar uma g de x que faz o papel da inversa. Ok. Então, o que a gente sabe sobre f de x e g de x? A gente sabe que se o par xy pertence ao gráfico, a essa função aqui, certo? Satisfaz essa regra. Então, para a função inversa, então, vamos supor, vamos escrever a inversa, que eu quero encontrar a inversa, assim. Ok. Então, eu deveria conseguir fazer o seguinte, eu coloco o valor de y dentro e sai o valor de x, ou seja, eu tenho que conseguir fazer o seguinte, eu coloco, se eu colocar f a menos 1 de y, isso sai o valor x, o inverso do que está aqui, o trocado, certo? Então, seria yx, seria um par de solução, ok? Se você não gosta de ver o y aqui dentro do argumento, da função, você sempre gosta de ver x, então, você troca as letras. Então, é um passo, eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre supor que o argumento está na letra x. Então, eu vou trocar aqui, colocar o argumento como x, aqui como y, tá? E o que eu fiz foi fazer uma troca do papel de x e y que vinha do par ordenado da f, ok? Então, está aqui, eu chamei o argumento da f da inversa de x e aqui de y. Então, quem seria a regra para eu usar para f a menos 1? Essa daqui é a da f, para f a menos 1 eu vou fazer a troca, eu vou usar ela assim, f a menos 1 tem que ser tal que, quando eu coloco aqui x, ela resulta no y, tá? Ok? A única coisa que é essa regra aqui, eu tenho que entrar com o valor de x e daqui descobri y, ok? Então, vamos fazer isso, vamos encontrar uma fórmula para isso daqui, dado x, encontra uma conta que me encontra y, tá? Que encontra esse y aqui, então, vamos lá. Então, é como se eu fosse isolar o y em função de x. Então, eu vou passar o menos 2 para cá e depois eu tiro a raiz cúbica. Então, eu posso escrever assim, y igual a raiz cúbica de x menos 2, ok? Então, vamos ver. Aqui, eu comecei com uma regra para f de x, certo? Então, eu estabeleci essa relação entre x e y, né? Para a inversa, eu estabeleci a relação em que eu inverto o papel de quem é o argumento, quem vai ser dado e quem vai ser obtido. Aqui, nessa fórmula, ela é adequada para você jogar o valor de x, fazer uma conta e encontrar y, né? Aqui, a função inversa faz o caminho inverso. Eu dou primeiro o valor esse daqui e, então, a função me retorna esse daqui, ok? Essa é a função inversa. Vamos achar uma fórmula para ela, ok? Queremos uma receita, tá? O princípio já está aqui, dado x encontre y, mas a fórmula não. Então, eu vou exibir uma fórmula fazendo essa conta aqui, ok? Então, eu posso dizer que a função f menos 1 de x é a função raiz cúbica de x menos 2, ok? Tem um cuidado final que a gente tem que tomar, que é o fato de que a gente tem que obedecer domínios, os domínios das funções, tá? Então, vamos observar os domínios aqui. Vamos escrever novamente, agora que a gente já sabe a fórmula dela, ok? Vamos escrever os domínios. É a f de x, então, quem que é a f de x? É essa daqui, x³ mais 2. Essa função, ela pode pegar domínios sobre os reais, certo? O x pode ser real nela, e ela vai ter um contradomínio, um contradomínio real. O resultado é sempre real, então, contradomínio real. E a inversa? Vamos ver a inversa dela. Então, a inversa é a seguinte função. Então, a raiz cúbica está aqui, raiz cúbica de x menos 2, ok? Agora, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que ver se qualquer ponto aqui funciona, se eu posso colocar os pontos que estão aqui dentro do argumento. Então, g para f menos 1, eu posso colocar números reais aqui dentro? Tem uma raiz, tem que tomar cuidado. Tudo bem, porque a raiz é uma potência ímpar. Então, ele aceita qualquer número real aqui, ok? E vai retornar, bom, vai retornar o número real. Então, eu simplesmente coloquei aqui um domínio, onde essa fórmula funciona, um contradomínio, que é o resultado. Aqui, coloquei um domínio onde a função funciona, e aqui, o contradomínio é o resultado. Está tudo funcionando aqui, não teve nenhum problema. Vou mostrar um caso em que pode haver restrição aqui, onde a gente vai observar restrições para conseguir construir a inversa. Vamos lá. Então, vamos ver esse caso aqui em que a função f é definida como raiz quadrada de x mais 3. Ok. Então, essa é uma função, e a gente vai escolher o domínio dela. Para isso, eu preciso ter certeza que aqui não vai dar raiz quadrada de número negativo. Então, eu vou escolher o domínio como sendo o conjunto que começa em menos 3, e vai até mais infinito. Isso garante que aqui pode ser zero, mas não pode ser negativo. E isso daqui vai, tem como contradomínio os números reais. Certo? Então, vai resultar num número real. Ok? Eu vou ser um pouquinho mais específico do que isso. Em vez de escrever aqui o contradomínio, eu vou escrever a imagem. A imagem é o seguinte. São os valores que realmente isso daqui pode alcançar. Isso daqui pode alcançar qualquer valor real positivo, porque o resultado da raiz quadrada vai ser um número positivo. Então, eu vou dizer que a minha função f tem como imagem, a imagem, a gente denota assim im de f, é o conjunto dos y reais tal que o y é maior ou igual a zero. Ok? Então, por quê? Então, eu estou dizendo aqui que a imagem é onde eu chego com esse valor aqui. Eu estou dizendo que o y sempre resulta num valor maior ou igual que zero. Tá? E todo número maior ou igual que zero aqui tem um x que vai chegar nele, né? Que é o correspondente. Bom, então, eu vou escrever a minha função assim, para ajudar a encontrar a inversa. Eu vou querer encontrar a inversa dessa função. Então, eu vou escrever ela assim, y igual a raiz de x mais 3. E eu vou lembrar que o x é maior ou igual que menos 3. E vou lembrar que o y é maior ou igual que zero. Ok? Então, eu vou lembrar dessas duas coisas aqui. Vou colocar junto, anotar junto. Agora, eu quero a inversa dela. Quero a inversa dessa função. Ok? Então, o que faz a inversa? Então, se y igual a f de x, certo? E eu tenho agora um outro valor aqui, y igual a f a menos 1 de x. Essa aqui vai ser a inversa. O que acontece? Se eu tenho um par de valores x, y que pertence aqui, o par de valores x, y que está aqui tem papel trocado. Esse corresponde a esse, esse corresponde a esse e vice-versa. Então, eles estão trocados de posição. Então, eu vou encontrar uma fórmula para essa função aqui, para a função inversa. Começando dessa daqui e eu vou inverter o papel de x e y. Então, eu vou fazer isso. Eu vou começar, eu vou escrever tudo isso daqui. E eu vou inverter o papel de x e y. Então, para eu encontrar f a menos 1, uma fórmula para ela, eu quero dar o x, dar o valor de x aqui e encontrar o valor de y. Sendo que o x é esse valor que está aqui, ele vai ser maior que zero. Estou lendo da outra função aqui em cima, ok? Estou invertendo o papel de x e y da f. Então, o x vai ser maior que zero e o y maior ou igual a menos 3. É isso que a gente espera. Então, vamos lá. x² menos 3 igual a y. Ou seja, eu posso escrever minha função inversa assim. A f a menos 1, f a menos 1 de x é a função x² menos 3. Não só uma fórmula, mas ela também tem um conjunto, certo? Ela tem, ela pega conjuntos de onde o x é maior que zero, certo? Ela pega, ela é uma função, f a menos 1 é uma função que pega valores de x maior ou igual que zero e retorna valores que estão, vamos ver se é verdade. É sempre maior ou igual que menos 3. Aqui, ó, menos 3 está aqui, x, esse número é sempre zero ou maior, verdade. Então, ele retorna valores que estão entre menos 3 e mais infinito, tá? Então, essa é a função inversa, ok? Não só a fórmula dela, mas também os conjuntos em que ela pode ser usada, que ela deve ser usada. Note que, se eu olhar só para essa fórmula aqui, ok? Só para essa daqui, eu ficaria confortável em dizer assim, não, mas, escuta, essa função, a função que tem x² menos 3, por que não permitir x negativo? Seria sem problema, né? Então, no princípio, eu poderia dizer o seguinte, deixa isso daqui correr para qualquer número real, certo? Vai ser verdade do mesmo jeito, né? Quem me importa aqui se o x for negativo para f menos 1? Mas tem um problema, se você escolher um x negativo aqui, se você permitir x negativo, por exemplo, x igual a menos 2, então, o que vai dar? Quando você calcular assim, ó, então, suponha que eu pegue esse x aqui igual a menos 2, ok? Escolhi um valor negativo, que era proibido aqui, ok? Agora, eu vou aplicar e calcular quem é f a menos 1 dela, ok? Então, eu vou fazer o processo inverso, o que eu quero fazer é pegar o valor de f de menos 1, de menos 2, ok? E eu vou calcular quanto vale isso. Aí, jogo na conta, que é a nossa máquina de fazer conta aqui, que é a regra da função. Ela diz que eu devo calcular isso daqui, ok? Que resultou no valor 1, né? Então, deu 4, que resultou 1. Agora, se eu pegar esse valor 1 e jogar dentro da f, certo? Eu vou jogar dentro da f, f de 1, tá? Vamos ver se volta. E eu vou descobrir que se eu jogar em f de 1, eu tenho que fazer a seguinte conta. Vamos jogar lá, f de 1. Se eu for calcular f de 1, eu tenho que colocar 1 aqui. Então, raiz de 1 mais 3, ou seja, raiz de 4, né? Isso daqui, a regra é, faça o seguinte, coloque o 1 no lugar do x, então vai ficar 1 mais 3, que é raiz de 4, que é 2. Então, olha só, eu comecei com o número menos 2, passei pela f1, saí, depois peguei o resultado, pus dentro da f e saí com 2. Esses números aqui não batem, tá? Um não confere com o outro, ok? Então, não tem, não satisfaz a propriedade que a gente gostaria de função inversa. Eu não consegui colocar um valor dentro da f a menos 1 e dizer que a f é exatamente a inversa da f a menos 1, né? Por que aconteceu isso? Por que eu violei essa restrição aqui? Eu escolhi um número que era negativo, né? Eu violei no uso da função inversa, eu violei essa restrição aqui. Então, a gente deve casar a f e a f a menos 1 nos conjuntos em que elas vão ser usadas. Vamos fazer uma interpretação gráfica, geométrica disso. Então, está aqui, desenhei eixos e vou colocar os gráficos das funções. Então, eu vou colocar y igual a raiz de x mais 3, que é a f, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, y igual a f de x, que é definido por essa conta. E eu vou colocar y, que é f a menos 1 de x, que é definido por x ao quadrado menos 3. Aqui. Tá? Então, como que vai ficar o gráfico dessa função? Um gráfico fica assim. Então, como é que é essa raiz quadrada? A raiz quadrada vai valer zero quando x valer menos 3. E depois, quando x vale zero, isso aqui vai valer a raiz de 3. E, então, é um gráfico de raiz quadrada. É como se fosse o gráfico, que seria o gráfico da raiz quadrada. Sairia daqui, né? Faria essa curva para cá. Esse é o gráfico da raiz quadrada. No caso, ela está deslocada 3 unidades para a esquerda. Então, começando aqui, ó, em menos 3. Então, esse sinal de mais fez o gráfico da raiz quadrada deslocar 3 unidades para cá. Ok. Pus o raiz de 3, trouxe o raiz de 3 um pouquinho mais para cá. Então, a parábola que é expressa aqui vale zero quando x vale raiz de 3. Porque eu tenho raiz de 3 ao quadrado aqui, menos 3 dá zero. Então, essa daqui é uma das raízes. A outra está aqui, no menos raiz de 3. Está do lado de cá, certo? Mas a função, a princípio, a parábola é assim. Só esse pedaço que está valendo, tá? Para f a menos 1. Por quê? Por causa dessa restrição aqui, ó. A gente está pegando valores de x para f a menos 1. Estamos pegando valores de x que são maiores do que zero, tá? Então, aqui encaixa direitinho. Você vê que a função f e a f a menos 1, uma é a inversa da outra. Elas têm essa imagem aqui pela diagonal, está vendo? Então, você tem essa, se você passar a diagonal aqui, você vê que para cada ponto de um lado tem exatamente um ponto do outro lado, né? Que é a inversão do papel de x e y, tá? Então, x aqui, y aqui. Aqui é o ponto em que x é igual a y, né? Uma prossegue para cá, a outra prossegue para cá. E por que, então, a gente não pode permitir para a inversa que qualquer coisa no domínio? Não pode pegar em r. Isso daqui estaria errado, né? Vamos pôr errado. Tem que ser esse. Por quê? Se você permitir valores negativos, o que vai acontecer é que você vai completar a parábola para cá, né? Você vai completar para cá, mas o que está acontecendo? Essa daqui não completa embaixo. Por quê? Porque se ela completasse aqui, ela não seria a função. A função não pode ter uma reta vertical que encontra ela em dois pontos, né? Ok? Então, ela não tem esse ramo aqui para baixo para acompanhar esse pedaço. Por quê? A gente está falando de função. A função só pode ter um lado. Para cada x, só pode haver um valor em y correspondente. Ok? Isso quer dizer que eu tenho que tirar esse ramo aqui. Ok? Então, um teste para ver se a função está corretamente definida para ter inversa é você passar uma reta horizontal. Se você passar uma reta horizontal aqui, cortando o eixo y, ela só pode cortar a função em um lugar. Se ela cortar em um lugar, ok. Cortar em um lugar, ótimo. Quer dizer que você pode inverter ela, porque agora você pode fazer o caminho inverso, onde você começa com um eixo y, você faz tanto de x, calcula y, começando daqui, você calcula aqui. Mas, se você tiver uma reta horizontal cortando em dois pontos, na hora que você produzir a inversa dela, a inversa dela não pode ser uma função. Porque a inversa dela vai fazer exatamente isso. Vai dar um valor aqui e vai retornar valores em x. Mas ela não pode retornar dois valores, porque não é função. Ok? Então, esse é o critério para ver se você consegue fazer a inversa. Você tem que ter um passarretas horizontais e sempre cortá-la em apenas um ponto, em cada reta horizontal. Então, esse é o critério para ver se você consegue fazer a inversa.